Nesse vídeo eu vou estar te mostrando os melhores itens grátis do Roblox E já pode comemorar, porque vai ter cabelo limited Na verdade, são ao total de 10 cabelos limited grátis É muita coisa Esse vídeo, gente, tá simplesmente insano Só tem item lindo, como por exemplo, desse jogo daqui O da Circle Game Todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Então se você pode já se inscrever e deixar o like Estamos com uns 200 mil inscritos Vocês me ajudam e eu ajudo vocês E eu te desafio a comentar a palavra sorvete de olhos fechados Será que você vai conseguir? Pessoal, já entrei aqui dentro do jogo E se você clicar aqui nessa parte do IGC Você consegue estar conferindo todos os itens grátis que tem nele São vários itens super fofos Além desse cabelo maravilhoso E a gente precisa de timers e dessas wings E pra isso a gente consegue ver os timers aqui do lado E a gente precisa basicamente, pessoal Ficar aqui ao total de meia hora dentro do jogo Pra estar conseguindo tanto mais timer quanto as wings Tá bom, pessoal? Basicamente você não pode sair dentro desse círculo Você pode andar, mas não pode sair dentro desse círculo Durante meia hora, pessoal E aí você vai estar ganhando ali uma quantidade de troféus e de timer Só que existem algumas formas de a gente acelerar esse processo Como, por exemplo, a parte do obbizinho Quando você clicar no obbizinho Vai começar aqui como se fosse um minigame Onde você vai ter que finalizar esse obbizinho E pessoal, não é só pra você passar o tempo Porque além de ajudar, né? Você ficar aqui, continuar contando o timer Enquanto você se diverte Você finalizando esse obbizinho Você também consegue uma pontuação Eu não sei se é sempre 500 pontos Mas o meu deu 500 pontos Então, possa ser que seja a mesma pontuação Ou mude também Mas você também consegue alguns pontos Só de ficar jogando esse obbizinho, pessoal Então vale muito a pena você fazer Ele não é tão difícil Ele tá um pouco mais difícil do que era antes Eles fizeram aqui uns upgrades no jogo Só que mesmo assim eu achei ainda mais legal Porque você demora mais tempo pra finalizar E passa o tempo mais rápido E esse é o cabelo que você pode estar pegando dentro do mapa Muito lindo O jogo se chama Pop Bubble For You GC Esse jogo daqui Então, pessoal, já entrei dentro do mapa E pra gente estar ganhando os itens Primeiramente a gente pode conferir aqui, olha No Get to GC A gente tem tanto esse item aqui Que esse chapéuzinho E esse cabelo aqui Se vocês repararem, cada um tem uma quantidade de timer Esse aqui é 300 mil E esse aqui é 350 mil E basicamente pra gente conseguir esses pontos A gente precisa ficar aqui durante meia hora Dentro desse mapa É, é isso daí E a cada meia hora que a gente vai ficar dentro do mapa A gente ganha uma quantidade de pontos No caso, 10 mil pontos Além disso, pra gente acelerar esse processo A gente tem esses círculos que aparecem dentro da tela Que conforme eu vou clicando Eu vou ganhando a pontuação A pontuação a gente consegue ver aqui nesse cantinho Tá vendo? E além da pontuação A gente também pode ter a parte da roleta, tá? Que é essa daqui A roleta, pessoal Você consegue estar tendo uma rodadinha nela E aí você consegue estar ganhando algum desses itens No caso, olha Eu tenho uma rodada Vou estar rodando a minha roleta Vamos ver o que eu vou estar ganhando, pessoal Todos eles são timers Ganhei aqui 300 pontos E agora é só esperar 2 minutinhos Porque daqui 2 minutinhos Eu vou conseguir mais uma rodadinha nessa roleta E aí eu rodo ela de novo Pra ele estar ganhando outro prêmio E é só isso, pessoal Depois você escolhe o item que você quer estar coletando E prontinho E esse daqui é o cabelo que você pode estar pegando dentro do mapa Eu achei muito fofo essa cor e essa franjinha, gente O próximo jogo se chama O GC Don't Move Esse jogo daqui Então, pessoal Eu já entrei dentro do mapa E você clicando nessa parte do GC A gente consegue ver os itens que estão disponíveis Temos vários cabelos Começando por esse rosa Super lindo Ele custa R$ 777.777 Tem esse outro que custa R$ 999.999 Muito caro Tem esse aqui também Que é o mesmo valor do outro E esse daqui também Esses daqui, esses três são Na verdade, esses dois são parecidos, né? Eles são tipo o mesmo estilo Só que com cor diferente Esse daqui Ele é metade rosa e metade verde Eu acho que esse daqui é o mais bonito de todos E esse daqui que ele é preto Com os detalhes rosa E também tem esses dois outros itens Que você também pode estar pegando Ah, inclusive tem esse cabelo aqui Que eu esqueci de mostrar Que ele também custa R$ 999 Na 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 Pra estar pegando esses itens Primeiramente, pessoal Você precisa ficar 30 minutos paradinhos Dentro deste mapa Pra você estar ganhando Uma vitória E 20 mil pontos Tá vendo aqui, ó Que o timer tá tentando descer Porque tem um engraçadinho ali Que tava fazendo graça E aí, pessoal Você vai estar ganhando Uma vitória E 20 mil pontos E tem um personal timer Que você ganha 5 mil pontos Quanto tempo você consegue ficar parado Ou seja, se você sozinho Ficar meia hora parado no server Você ganha 5 mil pontos Se todo mundo aqui Que nem esse menino Que não para um minuto Ficar paradinho aqui no server Vai estar ganhando Uma vitória E 20 mil pontos Além disso, pessoal Então você tem aqui A parte da roleta Onde você pode A cada 5 minutinhos Tá ganhando uma rodada Nessa roleta E aí você pode estar ganhando Pontos Vitórias Ou até mesmo Alguns desses cabelos Muito bonitos Além disso A gente tem os patches Iguaizinhos Esse daqui que eu tenho Eles você pode usar Aqui a opção de comprar Tá vendo? Olha, eu posso comprar os patches Que eles vão ajudar A conseguir pontuação Mais alta, tá? Então eles são Muito úteis E também tem a parte das daily Onde a cada dia que você passa Você consegue um desses itens Olha, então já Todos esses aqui Que estão com claim Quer dizer que eu já peguei No meu caso Eu tô no dia 6 Então eu pego aqui 5 vitórias E também tem esses círculos Que aparecem na tela Que são uma pontuação Olha, então eu ganhei 36 pontos De tá pegando esse daqui Ok? E é isso, pessoal Bem facinho esse mapa também Pessoal, esse aqui É um dos cabelos Que você consegue dentro do mapa Ele é bem clarinho Olha que bonito Tem a versão dela Rosa com azul Também de Maria Chiquinha E tem também esse cabelo aqui Super fofo De Maria Chiquinha Esse aqui eu achei Muito bonitinho, gente O próximo jogo se chama Play For You GC Esse jogo daqui Bom, pessoal Já entra aqui dentro do mapa E agora Pra você tá vendo o item Você clica nessa parte Do Get o GC Aqui tem vários itens Bem bonitinhos Temos esse cabelo aqui De rabinho Super fofo Mais pra cor castanha Tem essas blusinhas Nessas manguinhas Super fofa De borboletinha Tem o cabelo também Só que na versão preta Tem esse dragão também E tão chegando Novos itens Inclusive Tá pra vir um cabelo Masculino nesse mapa E óbvio Que assim que sair Eu falo melhor pra vocês, tá? Bom Esses cabelos Esse aqui custa 440 mil Esse aqui 450 Esse 460 E esse 667, tá bom? Pra você tá conseguindo Esses timers Você só precisa ficar parado Daqui durante meia hora, tá? Fica tanto o timerzinho Aqui em cima Quanto aqui, tá vendo? Esse jogo aqui É só você ficar dentro do mapa Você não precisa ficar parado Se eu mexer Não vai resetar E esse timer Ele é pessoal Diferente de outros jogos E a cada meia hora Que você fica parado Você ganha 10 mil pontos, tá? E aqui mostra Quando você vai ganhar No próximo level Então nesse eu ganho 10 No próximo eu ganho 5 mil Só que pra acelerar esse processo Você também tem a opção aqui ó Do spin Que a cada 5 minutinhos Você consegue uma rodada na roleta Onde você pode ganhar esses timers Que vão te ajudar Ou até mesmo um item grátis Pessoal Tem um código aqui também Que se você seguir Essa conta lá no Twitter Ele pode estar te dando Alguns códigos Que ajudam a você ganhar Mais pontos, tá bom? E aí você consegue saber Quantos pontos você tem Aqui no ladinho Tá vendo aqui? Mostra a quantidade de pontos Que você tem E além disso tem essa parte da quest, tá? Que você pode fazer Nessas quest Então entrar no grupo Jogar por 20 minutos e tal Que você também ganha Uma quantidade de pontuação Que te ajuda bastante, pessoal E esses daqui são os cabelos Tem esse daqui Primeiro super fofo E esse outro aqui Na cor preta Com as detalhes azul Muito bonitinho Então pessoal Esse foi o vídeo Coloquem nos comentários Qual desses cabelos Você achou mais bonito Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau